A justiça não vai se fazer sozinha. Perfeito. Ponto ação. 1 a 0. Batalha. Não existe. Lutem. Só por meio do conflito podemos evoluir. Fala com a minha mão. 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 Dois a zero. Batalha. Oriça. A proteção é no envolver principal. Barreira ativada. Saltações. Barreira ativada. Barreira ativada. Vocês não vão escapar. Não se for. Atenção. 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 3 a 0. 3 a 0. Batalha. Bastion. Lutem. Zene. Opa. Atenção. Saltação. Tatação. Pai. Pai. R$ Pai. 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 Vencedor, com passão, quatro a zero. Batalha, Wrecking Ball. Fluten, ou esconde os flores na merecida. Batalha, Wrecking Ball. Batalha, Wrecking Ball. Na vida, ou esconde os flores.